Música Música Quem vai chorar, quem vai sorrir, quem vai me dar, quem vai partir Pois o tempo está cheio, está sofrendo a estação Eu não vejo mais cedo ou mais, é o último em você que não vê Pois é que não, é o último em você que não vê Pois é que não, é o céu, já não é o mesmo céu que você fez, eu não lembro O que é que não, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo Amém. 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 Para não ser pela sua própria lei Para não ter aquele que quer viver E trabalhar como quiser E quando quiser E limitar como quiser Todo homem E o que quer descansar e morrer como quiser O homem tem direito de levar Como ele quiser Como ele quiser Deus aborre a lei Para não ser o meu lado O homem tem direito de beber a fio E o que quer beber Se o meu lado quiser E quando quiser E vestir se dá para o meu lado E se quiser E vir a boneira Sem raça nossa E o que quer descansar Essa terra é nossa E o que quer descansar Você não tem braço Com aqueles quecken Que fazem繰re esses direitos O que quer descansar O que quer descansar Sim O que quer descansar É esse marido O que quer descansar Você também temwięca O que quer descansar Viva, 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 Viva! Viva, Viva! Viva, Viva!